Terminam amanhã os prazos para inscrição no processo seletivo de profissionais da saúde e a conclusão da adesão de municípios para o PROVAB, o programa de valorização do profissional da atenção básica. Pelo programa, a oferta de 3.700 vagas de trabalho, sendo 2.000 para médicos, 1.000 para enfermeiros e 700 para cirurgiões dentistas. As vagas são para as pessoas que estejam interessadas em atuar nas equipes de saúde da família e em outras estratégias de atenção básica. Para os profissionais de saúde, o programa prevê benefícios para atuar nas unidades básicas de saúde de municípios com maior carência. E os gestores dos 2.121 municípios pré-inscritos devem informar o número de profissionais que desejam e a remuneração média oferecida até amanhã. Mais informações sobre o programa de valorização do profissional da atenção básica podem ser solicitadas pelo e-mail provabs.saude.gov.br E aí E aí